Olá pessoal, pontualmente 11h30, estamos nós começando mais um nós na cozinha. Enquanto o pessoal vai entrando, aquela tradicional explicação. Esse é o nós na cozinha, onde todo domingo a gente prepara um pratinho, uma bebidinha para o brunch. Como que funciona? Na minha live de quarta-feira, era uma vez, aliás a da semana passada foi uma delícia, histórias e receitas das grandes cantinas, da cozinha cantineira de São Paulo. Terminada a live, eu publico a lista de ingredientes e utensílios para vocês se prepararem para a gente junto hoje cozinhar o brunch. Hoje, atendendo a pedidos da semana passada, vamos fazer uma receita que leva french toast ou rabanadas como ingrediente. E um mojito, mas um mojito muito diferente, muito gostoso. A qualquer momento, vocês podem entrar em www.brenolarner.com.br Lá tem todas as minhas receitas no Youtube, lá tem o podcast com historinhas deliciosas e todas as gravações de nossas lives, além do meu blog, onde eu conto alguns segredos e algumas histórias bem interessantes, além de receitinhas também. Então, podemos começar pessoal? Vamos lá, vamos repassar a lista de ingredientes. Para a nossa rabanada, fatias de pão dormido, leite, açúcar, raspas de laranja, ovo. Para o Streusel, eu vou explicar o que é farinha de trigo, canela e açúcar. Certo? Vamos às bebidas. A bebida hoje está para o xarope, casca da mexerica, mel, água, hortelã e gengibre. Para a bebida, mais hortelã, limão, uma dose de rum, suco de tangerina ou mexerica como queijo. Vamos ligar o forno, 180. Vamos ter uma frigideira com manteiga pronta. Já vou esquentar a frigideira também. Vamos começar preparando a mistura para molhar os pãozinhos. O leite, o açúcar e as casquinhas de laranja. Sai, casquinha. Vamos mexer bem. Olha, tem gente que ainda põe um pouquinho de vinho do porto aqui. Se vocês quiserem, fica uma delícia. Mexidinho. Agora, vamos bater esses ovinhos aqui. Batidinho. Agora, vamos preparar o estróis. O estróis precisa de manteiga gelada. Sem manteiga gelada, não tem estróis. Cortadinho em cubos. Farinha. Pode derrubar tudo. Açúcar mascavo. E canela. E agora, você vai começar a mexer isso com a ponta dos dedos. Olha, nossa manteiga já derreteu. Eu vou baixar o fogo. Você vai começar a misturar isso com a ponta dos dedos. Para fazer uma farofinha. Vamos lá. Todo mundo mexendo com a ponta dos dedos. Claro. Que enquanto você mexe, você também está misturando tudo que foi aqui dentro, né? O estróis. Damos uma primeira misturada. Por hora, basta. Vamos pôr os pãozinhos para encharcar. Eles encharcaram bem. Você dá uma apertadinha de leve. Já subiu o fogo da frigideira. Passa no ovo. E vamos fritar. Uma apertadinha de leve. Passa no ovo. Enquanto isso, você já aproveita para encharcar o próximo. E vamos fritar. Encharcadinha. Apertadinha de leve. Passa no ovo. E vamos fritar. Pronto. Pãozinho fritando. Vamos trabalhar mais um pouco. Vamos tirar tudo isso daqui. Vamos trabalhar mais um pouquinho no estróis. Isso tem que virar uma farofa grossa. Conforme a manteiga for derretendo, você vai obter o efeito que você quer. Streusel. Streusel. Não resta dúvida, palavra de origem alemã, né pessoal? Está vendo como ela está ficando? É assim que ela tem que ficar. Perfeita. Perfeita. Olha aí, que beleza. Vamos lavar as mãos. Temos uma pergunta. Uma pergunta. Como se escreve, por gentileza? Acredito que seja a palavra que você estava falando. Streusel. Streusel. S-T-R-E-U-S-E-L. Streusel. Streusel. Do verbo alemão, Streusel, que quer dizer polvilhar. Portanto, Streusel quer dizer polvilhado. Isso surgiu na Alemanha como uma forma de dar acabamento aos bolos de café. Que se chamam Streuselkuchen. E depois ficou valendo para tudo. Toda coisa que a gente quiser dar um acabamento crocante nela, você põe um Streuselzinho. Vamos deixar fritar mais. Vocês vão ver receitas de rabanada ao forno, em que depois de molhar, elas vão direto ao forno. Eu não gosto. Eu acho que elas ficam encharcadas demais. Eu prefiro assim. Enquanto elas estão fritando, nós podemos fazer o xarope da nossa bebida. Lembram-se. Água. Cascas de mexerica, perdão. Folhas de hortelã. Duas fatias. Duas fatias de gengibre. E o mel. Isso ainda vai demorar. Nós vamos cozinhar. Isso aqui. E estas cocinitas vêm para cá também. Opa. Vamos limpando a área de trabalho. Vamos ver como estão as bichinhas. Enquanto isso, a gente está fazendo o nosso xarope aqui. Opa. Olha aí. Olha que beleza. Esse é o ponto que a gente asquece. Enquanto isso, o nosso xarope vai adquirindo consistência. Não precisa ferver muito. É só dar uma esquentada para esses gostos se misturarem. Vamos lá. Quem inventou a rabanada? Hã? Quem inventou a rabanada? Quem inventou a rabanada? Essa é uma grande pergunta. É uma pergunta de Cláudia Laudízio. A tia quis ser da Cláudia, que aliás o pedido foi dela. A rabanada é conhecida na Europa desde o século XV ou XVI. O nome dela para a gente, ó, ferveu. Já ferveu? Está vendo? A primeira fervida, pode desligar. Deixa quietinho aqui. O nome dela vem de rebanada do espanhol, que por sua vez, copia o nome de rábano. Sabe o que é rábano? É o aipo bolinha. O aipo que é uma bola branca. Quer dizer, essas fatias pareceriam as fatias do aipo bolinha quando cortado, quando fatiado. Aí, de rábano veio rábano, rebanada e rabanada. Em Portugal, elas são conhecidas, como eu falei, desde o século XV, e elas eram recomendadas para as mulheres que acabavam de ter nenê. Por isso, elas são conhecidas como fatias douradas ou fatias de mulher parida. Olha como eu estou pondo aqui. Certo? Porque entendia-se que elas ajudavam na convalescença e ajudavam a dar leite. Veio de Portugal, né? Ela veio para a gente de Portugal como rebanada ou rabanada e aqui ficou. Nos países de língua inglesa, como Estados Unidos e Canadá, ela é conhecida como French Toast. Agora, você vai pegar o Streusel ou Streusel, né? Que é de origem alemã. Quer dizer, nós estamos fazendo um prato hoje internacional. E vai jogar por cima da rebanada. Assim, ó. Quanto você põe? Não pode pôr muito que você vai encharcar ele. Isso aqui está bom. Vamos pôr no forno pré-aquecido. E se você tiver grelhador, usa o grelhador, que a gente só vai precisar dele para grelhar. E vamos passar para o nosso mojito. que vai ficar um espetáculo. A primeira coisa, a técnica do mojito, ela é muito parecida com a da caipirinha. Espera aí. Tem uma pessoa que perguntou se precisa de um pão especial para a receita, que ela entrou atrasada. Se precisa de? Um pão especial para a receita. Não, qualquer pão adormecido. Qualquer pão adormecido cortado em fatia. O legal é que ele seja adormecido para ele não encharcar demais quando você puser na mistura de leite. Certo? Vamos lá. Fatias de hortelã, limão cortado e uma dose do nosso xarope. Nosso xaropinho aqui. Que deveria estar um pouco mais frio, mas não faz mal. Certo? Agora, vamos socar. Socar, 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 socar. O mojito. O mojito é conhecido em Cuba de tempos imemoriais. Desde que a cana de açúcar entrou em Cuba, se fazia uma bebida alcoólica à base de cana, alguma coisa que fica entre o rum e a cachaça, e se socava com limão e açúcar, diziam que isso era remédio para uma das doenças mais terríveis que existia na época, que é a falta de vitamina C no corpo. escorbuto. Claro que isso curava, por quê? Porque o limão tem vitamina C. Então, ela surgiu como um remédio. Mojito vem, por incrível que pareça, do africano movo, que quer dizer milagre, ou tempero. Sir Francis Drake conheceu a bebida, levou-a para os Estados Unidos com o nome de Drake, e depois o mojito prevaleceu e ficou assim. Batemos o xarope, a hortelã, o limão. Vamos pôr o gelo. Vamos pôr o rum. Que é essencial. Até aqui, estamos fazendo um mojito. Agora, se fosse um mojito verdadeiro, se completaria com água com gás. Nós vamos completar com um delicioso suco de tangerina. E está pronto o nosso mojito. Vocês vão experimentar. Se vocês não gostarem, eu dou o dinheiro de volta para vocês. Então, nosso mojito de tangerina está aqui, bonitinho, prontinho. Produção, arruma mais um gelinho para a gente. Você pode enfeitar com um ramo de hortelã, você pode enfeitar com uma casca de tangerina. Ou deixar ele assim, como os mojitos vêm normalmente. Vamos ver como está a nossa rabanada ao porno. Está quase. Vamos deixar mais um pouquinho. Vamos pôr mais um gelinho aqui. Aê, agora sim. Olha que beleza. Esse é o mojito. Vocês vão adorar esse prato. Simplesmente vão adorar. Só um segundo, pessoal. Fiquem olhando a minha linda cozinha. Você responde, amor? Vou pôr ele aqui. Vou pôr ele aqui. dourado. Certo? Ou french toast. Entenderam? Ela normalmente seria frita, viria para uma travessa, a gente polvilharia com uma mistura de açúcar e canela. E isso é a nossa rabanada de Natal, que a gente normalmente tem nos cafés da manhã na época de Natal. Aqui a gente está fazendo ela no forno, e ao invés da mistura de açúcar e canela, a gente fez um estroizo, que é uma mistura para dar uma certa crocância, um acabamento crocante a pratos que a gente assa. No estroizo, inclusive, se vocês quiserem, vocês podem pôr nozes picadas, amêndoas, tudo isso. Temos uma pergunta. Quando era criança, comi um bolinho feito de abóbora, uma tia portuguesa já falecida que fez, mas nunca conseguia receita, não sei a origem. É, provavelmente portuguesa. Eu posso pesquisar, um bolinho doce de abóbora, eu imagino. Eu posso pesquisar e tentar mostrar para vocês num próximo programa. Vou tentar ver que bolinho de abóbora é esse, e tento mostrar numa próxima live. Se não for na próxima, logo em seguida a gente acha a origem. Deve vir de Portugal mesmo, mas vamos procurar. Se você puder me dar um pouquinho mais de dados de como era o bolinho, se era servido, como era servido, vai ajudar a minha pesquisa. Vamos ver o nosso... Ainda falta um pouquinho, pessoal. Cuenta aí. Perguntas, críticas, sugestões, solicitações para próximos programas de comidas e bebidas. Aproveitem. Quem não pediu, pida. Se alguém tiver alguma ideia, se alguém quiser conhecer alguma receita, agora é hora de pedir. Se tiverem pedidos para a live do Era Uma Vez, em que a gente está levantando histórias e memórias da cozinha de São Paulo, pode pedir também. E, por favor, quem for fazer as receitas e as bebidas, não esqueçam de me mandar as fotos ou para a Vanessa, ou então postar as fotos e me marcar para eu fazer aquele lindo mural que toda semana a gente faz. Certo? A Ana falou que era igual um bolinho de chuva com muita canela e açúcar. E a base era... abóbora. Abóbora. Vou procurar... Quem está perguntando? Elegância à mesa. A elegância à mesa. Opa! Nosso colega de muitas lives. Um prazer tê-la aqui e com certeza vou pesquisar e se não na próxima, em outra, vamos dar essa receita para vocês. Qual a marca do seu fogão? A marca do meu fogão é Lofra. O Lofra da linha Tecno. É a linha semi-profissional. A grande vantagem dele é o forno elétrico que tem uma precisão absurda, absurda. Ele não erra em um grau. É um belo fogão, lamentavelmente muito caro. Temos uma sugestão e uma pergunta. Uma sugestão. A sugestão vem de Cláudio Alaudízio. Queria algo com queijo bris, se possível. Faremos algo, Cláudio. Isso. E a séria pergunta, Estruso é a mesma farofa do cuca? Exatamente. A nossa cuca vem do alemão cuca. É dos imigrantes alemães que foram para o sul. E a cuca coberta com a farofinha doce é um estróis, sim. É isso mesmo, Sérgio. Ahá! Aqui está. Olha que delícia. Isso poderia torrar um pouco mais. É que eu ia fazer vocês ficarem esperando o tempo. Mas olha que delícia. Fatia de mulher parida ou rabanada ao forno. Olha que maravilha. Se eu deixasse mais isso daqui ia torrar e ia ficar crocante. Vocês podem deixar mais. Nós deixamos nove minutos. Com uns dez, quinze, quinze, isso fica crocante e delicioso. Você pode servir assim. Ou pegar uma a uma. e colocar no pratinho. Mais uma pergunta para desafiá-lo. Diga. Meus pais foram a São Silvestre na Lua de Mel. O que e onde os atletas se alimentavam? Paula Ferraz culinada. O que e onde os atletas se alimentavam? Exatamente. Como o que e onde? Não entendi. O que eles comiam e onde eles comiam. Os pais dela foram a São Silvestre na Lua de Mel. o que eles comiam e onde os atletas se alimentavam? Ah, isso não é difícil de descobrir. Vamos descobrir e contar para a Paula. A Paula é uma grande chefe, uma especialista em pães, mas que faz pratos deliciosos. Será um prazer descobrir. A comida dos atletas é mais ou menos conhecida desde a época dos Jogos Olímpicos. Dos primeiros Jogos Olímpicos da Grécia. mas a gente vai pesquisar e contar para o pessoal. A aula que vem a gente responde essa pergunta. Fatia de mulher parida, rabanadas ao forno, mojito de tangerina. São as nossas sugestões para esse brunch de domingo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Anotadas as sugestões, estaremos trabalhando nelas. Vejo-os na quarta-feira no Era Uma Vez. Se quiserem saber mais histórias, me avisem, tem uma pergunta. Neste calor, gostaria de aprender chá gelados com frutas. Faremos. Pode ser uma bebida para a próxima aula. Chá gelado com fruta e ou o bolinho de abóbora ou alguma coisa com queijo brie para a próxima aula, para a nossa próxima live para cozinharmos juntos, ok? Combinado? Fora isso, vamos tentar descobrir o que os atletas comiam na São Silvestre. Ok? Combinado? Fiquem em casa, fiquem com saúde. Vão me visitar na minha página www.branolerno.com 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 Beijão! Em casa com saúde! Ministro Guedes, em vez de tributar o livro, vai tributar os dividendos. Tchau! Fui! Que foi? Tributar os dividendos?